Voltamos aqui para conferir, a gente fiscaliza, a gente cobra e fiscaliza. Está aqui, o DENIT retornou aqui após nossa solicitação de ofício e colocou nova sinalização, isolou aqui, com essa matéria, essa tinta com certeza, ela reflete a luz dos carros, para evitar colisão, a parte está isolada aqui novamente. Aguardamos aqui só a reforma aqui, dessa parte que está com deslocamento de massa. Mas, novamente, está aqui o registro, já foi feito, dividido reparos, quem viu a nossa denúncia passada, percebeu que estava precisando isolar aqui, o local foi isolado e é esse o trabalho da associação. Associação que luta também pela sociedade, pelos militares, pela sociedade. O que pese ser uma associação de militares, mas nós também temos família, amigos, irmãos, que também precisam de segurança. Está aí mais um trabalho da Amese. Legenda Adriana Zanotto